Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek para falar do filme Trembala, um filme da Sony Pictures que estreia nos cinemas e eu acho que você vai gostar principalmente se você gosta de filme de ação muita ação, mas comédia. E olha, eu vou dizer a vocês que eu assisti o filme dublado e a dublagem tá muito boa super atual, contemporânea é um filme com o Brad Pitt com o Joey King eu acho que vocês vão gostar se vocês gostam desse gênero aí, tá? Esse vídeo vai ser sem spoiler, até porque acabou de estrear nos cinemas, já aproveita, compra seu ingresso, comenta aqui embaixo se vocês estão na expectativa para Trembala eu vou dar motivos pra você assistir a esse filme se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e bora falar de Trembala sem spoiler primeiro de tudo que esse filme eu já comentei com vocês que é um filme de ação e muita comédia a gente tem Ladybug Ladybug, eu chamo de Ladybug né que é interpretado por Brad Pitt que é um assassino que tá no fim de carreira ali e ele é muito azarado ele não gosta de usar armas mas ele foi contratado no lugar de alguém pela Maria Bale que é Sandra Bullock olha só os nomes aqui, o elenco já tá te interessando vai comentando aí pra eu saber também e você que já assistiu comenta se você gostou ou não e aí ele precisa embarcar num trem embala até porque todo filme se passa nesse trem e aí que fica mais interessante temos um pontinho negativo mas já vou comentar com vocês depois que eu der os pontos positivos e nesse caminho ele tem uma missão que é de encontrar uma maleta pois bem isso poderia até ser um pouco fácil mas ao mesmo tempo ele precisa lidar com outras pessoas por exemplo quando você dá de cara com a personagem da princesa que é interpretada pela Joey King e nós temos também Tangerina e Limão que é uma dupla também de pessoas que estão em busca dessa mesma missão e praticamente todos os personagens ali estão em busca dessa maleta e todos tem uma missão mas óbvio que isso não vai ser algo muito fácil não trem bala ele é um filme que vai gerar muita 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 ação e cenas inusitadas e eu acho que mais do que isso eu gosto dos diálogos eu não sou uma pessoa que se dá muito bem com comédia e pra quem me segue há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa difícil de dar risada em diálogos assim de filme sou muito difícil com comédia mas aqui funcionou bastante pra mim pelo filme se passar todo em um trem bala né nessa rica viagem extensa eu acredito que passa um pouquinho do ponto na questão do tempo tudo demora muito o filme é um filme longo mas ele sabe aproveitar de participações especiais mais um motivo pra você assistir se você quer se surpreender não veja muita coisa assim sobre participações especiais tá porque vai ter participações muito boas inclusive no próprio cartaz tem aí uns spoilers de participação não vou falar o que que é mas eu acho que o filme ele vai te trazer essa sensação de meu Deus não acredito que essa pessoa apareceu outra coisa Brad Pitt ele está muito diferente né já se passaram alguns anos mas a gente percebe que ele está muito bem em cena ele está com diálogos muito bons e tem química com todos os personagens acho que o visual do filme é um visual muito excelente tem aquelas cores bem neon aquelas luzes bem fortes na tua cara até porque o filme se passa em Tóquio que é um lugar de partida e além disso falando um pouco mais sobre o filme em si o tema central do filme nós temos uma cultura muito interessante uma história interessante até porque não é tudo do nada tem bala mas nós temos uma mensagem sobre sorte e azar porque o protagonista ele é muito azarado mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele tem sorte no caso também a Prince que é interpretada pela Joey King mas o filme ele traz uma comédia excelente como eu falei para vocês eu assistia o filme dublado então ele vai ter diálogos muito interessantes com memes atuais se você gosta e está por dentro dos memes provavelmente você vai se enquadrar muito nessa dublagem que temos a dublagem de Sandra Bullock a dublagem da Joey King parece que a gente já tem aí a voz específica para você que assistiu outros filmes dos mesmos atores a dublagem do Brad Pitt eu acho que isso é muito bom e eu sempre quando assisto o dublado e tem Alexandre Moreno eu já amo mais ainda porque eu gosto muito dele dublando os personagens que ele faz principalmente Klaus Michelson estou intrigada para saber se é ele que vai dublar o personagem dele em Titãs estou muito curiosa se ele vai dublar o Joseph Morgan porque ele durou muito ele dublou muitos anos aí o Klaus em The Vampire Diaries The Originals e Legacies então eu acho que Trembala é um filme muito bom para você assistir e ele não é recomendado para menores de 16 anos acho uma classificação sim muito adequada até porque tem bastante violência tem bastante violência tem cenas engraçadas não por ser engraçado que não é recomendado para menor de 16 mas eu acredito sim que esse filme veio com grande potencial principalmente por conta do elenco a trilha sonora é bem condizente a gente tem aí não só mesmo que o filme se passe se passa dentro de um trem bala ele também vai ter histórias e flashbacks para você ser inserido e eu acho que tem bastante plot durante a história pelo menos do meio para frente isso vai ser bem recorrente principalmente no final ali as cenas são cenas de exagero mas tem tudo a ver com relação ao protagonista que vai aí ter um equilíbrio entre sorte e azar você vai ficar assim nossa até parece que isso na vida real aconteceria e nós temos acho que é Momomu Momomu não sei falar que é o personagem o ursinho de pelúcia que é uma grande referência desse filme e eu acho muito 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 fofo no dia que eu fui na pré-estreia convidada pelo tiktok eu fui e apareceu e tinha lá também o ursinho que nossa ao mesmo tempo que é fofo também tem uma pegada ali meio sinistra desse ursinho vai ter referências de muitas coisas acho que o filme conseguiu aproveitar bem os atores conseguiu aproveitar uma boa história mesmo que um pouco extensa porque parece realmente que a gente tá viajando nesse trem-bala aí com Brad Pitt eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que eu tenha te animado pra você assistir leva aí seu namorado seu namorado seu esposo sua esposa seu pai sua mãe se eles gostam desse tipo de filme comenta aqui embaixo se você já assistiu o que você achou e pra você que ainda tá pensando se vai assistir ou não comenta aí te convenci me conta nos comentários dá o seu like no vídeo eu espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau